Querida, a tua distância já me tornou sofredor Porque não posso te ver e nem receber teu calor Me obrigo nesta canção, lhe dizer de coração Quanto é grande a minha dor Talvez você não se lembre o quanto eu estou lembrado Do dia que te avistei no janelão do sobrado Olhando pra mim sorrindo, parecendo o sol saindo No horizonte dourado O teu olhar me prendeu, mas eu não posso te amar Acho ruim conseguir e pior é pra lhe deixar Não sei o que vai fazer para deixar de sofrer E você deixar de penar Você diz que sofre tanto Por causa da minha ausência Eu padeço muito mais só fazendo experiência O que devemos fazer pra deixarmos de sofrer É termos mais paciência Se eu pudesse te ver As doze horas do dia Para beijar tua face no calor da simpatia Com graça, amor e riso O mundo era um paraíso Nem eu nem você sofria A distância de nós dois Não se pode calcular Nem a altura do céu e a fundura do mar A largura do espaço Mas não existe embaraço Que possa nos separar Eu distante te espero Você me espera demais Nessa distância eu suspiro Você lamenta e dá Sofremos esta grande dor Na ausência do amor Nós dois sofremos iguais Querida, vou terminar Pra não morrer de paixão Você morrer de saudade Com a nossa separação Não vamos clamar da sina Que a natureza divina Fará a nossa união Não vamos clamar da sina Que a natureza divina Fará a nossa união Não vamos clamar da sina